E aí, tropinha! Beleza? Aqui é o Lua, trazendo mais gameplay dessa pessoa aqui no NBA Infinity. Hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay jogando com o Westbrook, tá? O meu não tá fulpado aqui, não tem nem como pra strank e tudo, tá? É caro pra miséria, ele tem um monte de plate dourada e a maioria pega nível 5 já no R5, tá? Então, tipo assim, caro demais, tá? Não vai investir nisso não, que é doideira. Tipo assim, se tu já tá investindo em algum jogador mais caro, mais do nada, né? No meu caso, eu tô investindo no Giannis. Pra mim, investir nele, eu teria que parar de investir no meu próprio Giannis pra gastar os recursos nele, tá ligado? Meu renda tá no máximo também. O meu chat aqui tá mais ou menos, eu botei algumas aqui mais ou menos upado. O Westbrook, eu peguei bem mais pouquinho também. E o Westbrook, a gente botou só a ponte, se eu não me engano, aqui, se a gente for olhar as habilidades dele. Ele tem ponte nível 1. Na real, essa ponte nível 1, ele já pega assim que pega R5. Seria interessante ter a nível 2, mas é só no R6, tá? Então, esquece também, não adianta o pau aéreo, né? A ponte tá nível 1, não tem muito o que fazer com esse aéreo aí, não. Mas já seria interessante botar esse trem aqui no R5, tá? Mas, né, no geral, não upei muito o personagem, não tem muito porquê ficar upando ele, né? Igual a gente tava falando. É muito caro. E a única coisa que ele faz é ser um PG que danca. Se a gente for dar uma olhada, né? Um PG que danca, a gente pode ver esse doidão aqui, ó. Até esqueci o nome dele agora. É o Jamoran, ó. Tem o Jamoran aí que faz a mesma função, né? 85 e 190 a mais nesse... Em questão de arremesso, o que já é um pouco melhor, né? Ele tem um pouco menos de força e velocidade. Mas é tipo 11 de velocidade, não faz nem tanta diferença assim, né? Na força aqui, 37 também não faz muita diferença. Não vai ajudar a posterizar muita coisa. E ele ganha aqui na Dunk, né? Dunk, bandeja, drible. Então, tipo assim, vai melhorar o bloqueio pra 15 e poucos. 15 e poucos aqui, ele quase não dá bloque. Defesa 6 de diferença, não faz diferença. E esse rebote aqui, às vezes o Westbrook pega um rebote um ou outro, tá? Meio difícil ali, mas ele ainda consegue pegar um rebote ou outro. Acho que o Jamoran já conseguiria menos ainda, tá? Mas no geral, tá ligado? O personagem ali, foi pra jogar com o Westbrook, já tem o Jamoran no jogo. O bom do Westbrook é que ele veio de graça, né? É tipo um Jamoran grátis ali pra tu fazer as play. Acho que o Jamoran talvez seja até um pouco mais completo, mas no geral esse cara aqui tem muito mais play de dourada, tá ligado? Aí no final das contas, se tu conseguir botar ele na R6, R7, aí eu acho que o Westbrook tem mais chance aí de ser mais interessante, tá? Principalmente que ele tem a ponte dourada, né? Deixa eu ver aqui onde que tá a ponte. Mergulho, arrancada, ponte aérea. Ah, o Jamoran também tem ponte nível 3, então tipo, o que ele faz ali dá pra fazer com o Jamoran. E o Jamoran dá pra gente upar, dá pra comprar na loja, né? Por enquanto eu não achei o Westbrook ainda, esses personagens do evento, eu não achei eles pra comprar na loja ainda, né? Nem sei se vai dar naturalmente pra comprar eles na loja. E, né, aí faz o botão Jamoran ali no R7, que aí pelo menos pega a ponte nível máximo, que eu acho que já é mais interessante, tá? No geral ele não faz muita coisa, ele não arremessa, ele não faz muita coisa nem outra, não. Foi querer ir lá e dancar com ele. Só que, né, o meta atual do jogo, Davis... Giannis, Giannis também acaba dando um bloco a outro, não é insano de bloco, mas acaba dando um bloco. Embidão, principalmente Embidão, mano. Embidão tá muito no meta, é barato, todo mundo tem. Mano, você vai botar o Westbrook aí pra jogo, vai tomar um monte de bloco lá debaixo do garrafão, tá ligado? Vou pra dar uma dunk insana lá. Pode Giannis pelo menos ali, né? O personagem mais forte, tenta dar um... né, um pôster no de cima dos caras e coisa do tipo. Puxa a Eurostep, tem um time de bloco um pouquinho mais complicado, né? Vem com os outros personagens assim. For o Westbrook, você vai acabar tomando muito bloco lá. Vocês vão ver aí durante as gameplay. O personagem, ele é ok ali, tá ganhando de graça. Acho que é bom, né? Esse fato de a gente ter ganhado de graça, a gente pode acabar botando ele aqui pra jogar no Rupestep, né? Rupi Hustle. E dá pra jogar também no Dinastia. Então, por esses motivos, eles valem a pena, né? Acho que nem tem como vender também, então vai ficar na conta aí de qualquer jeito. Aí evita com que você tenha que upar outros personagens, né? Pra isso aí ele é bom. Mas pra jogar ali no 3x3, eu acho que ele não vai desenrolar muito não. Acho que a maioria não vai querer jogar com ele não, tá? A gente jogou com o Hashimura. O Hashimura é mais ou menos do mesmo ali do Westbrook, né? Ele é um PF. E arremessa ali. Mas é... Não é tão insano. Não tem muita coisa. O Westbrook entrou nessa mesma aí. Ele faz a função dele ali mais ou menos ali. PG, né? O personagem que era pra estar arremessando de 3 pontos. Ele tá lá dancando, né? Se fosse pra jogar de PG, que seja um que arremessa de 3. Proveiamos, né? Mas tá aí o Westbrook, gameplay. Fica com ela aí. Espero que vocês gostem. Se vocês já deixem aquele like, se inscrevam no canal. É isso. Ainda tem que pegar não tá pronta a merda. Isso, livre? Dano. Tem que trocar comigo. Então vai lá. Tem que trocar comigo. A danca é tua. Toma. Aí, ó. Tá pra cima do rolo. Ele dá pra dancar aí. É. Então dá, pô. É. O problema é esse Davis aí. Passa no dedo do cara, ele danca. Isso. Dá um fire, tá? Parceiro. Peraí. É, filho. Masterizei tudo, né? Tá bom. Agora... O meu 8 não faz isso. O meu 8 não tá bufado. Isso. Ah, não. Mentira. Ah, não. E eu na frente dele, como é que eu não peguei esse rebote? Como é que o cara faz isso? Ah, ah, toquei errado. Ainda dá certo. Ali. Aí, eu não consigo. Nunca foi errado, pô. Nunca foi errado. Tá maluco. Pois é. Ah, arremessa lá. Será que ele tá tentando? Não é possível. O pior é que ele puxa, tá? Na força. É. Ele puxa, mas aí não é conseguir, não. Tá em sete portas, essa daí. Arremessa ainda? Ah, não acredito. Eu não acreditei. Essa bandeja é criminosa. Criminosa. É. Vamos tomar ele. Aí, chutou. Ah, não cai mais. Caralho, ele não foi buscar. Foi longe dessa daí. Tá bom, né? Tá bom, os caras deixou, né? Caralho. Que isso? Tá louco, velho. Estou buscando longe. Eu não entendi por que os caras deixaram livre. Ih, vou arremessar, hein? Eu tô indo. Vou arremessar, não tinha como, não. Não, que tinha. Fazer drible insano aqui não, doidão. Vai pra lá. Aí. O bom que esse cara, pelo menos, ele é rápido, né? Não pôs nada. O doidão aqui. Pô, esse bicho é muito rápido. Pelo menos ele chega nas paradas. Roubou o meu rebote. É, tem que fazer alguma coisa, velho. Ah, ele foi... O único que não veio defender foi ele. Não tem danque monstro ou não? Não? Toquei? Ah. Ele... Estava por trás? Por onde que ele tava? Que ele conseguiu me travar daquele jeito? Sei lá o que ele fez. Acho que ele nem pegou frente direito, pô. Me travou e deu um tapa pro robô ainda. Nossa, aí ele foi pro outro lado e me beitou. Foi de dois, foi de dois. Agora é só segurar pro piloto, pro piloto não cá. Cadê de essa mão e você vai terminando? Aí, ó. Toma. Nossa, jura aí que... Eu também achei que ia tomar agora, tá? Sabe o que é o foda disso aqui? Que ele... Eu tava longe, sim. O foda disso aqui, que ele depois de tomar de três, se eles querem patar o treco. Aí é foda. É. Era só ter segurado de boa. Longe de dentro, não existe. Ah, deixa eu botar lá. Marcar na linha de três, isso aí é de dois, pode fazer. Não, ele vai fazer de dois. É. Não, tô marcando ele na linha de três, ele vai chutar de dois? Corre. Não sei como, olha ali a ponte aérea. Fala assim, vi de fominha. Toma. Ali tem nick de rugal, já fica esperto já, maluco, é bom. Segura que é a pelão, então. Pelão, é a pelão. E aí, já dancou. Ali. Nossa, cara. Toma essa reversa. Agora nem preciso mais dancar. Ele fala que encerrou aí a participação. Já encerrou a participação. Fez o que dava pra fazer. Um arremesso forçado. Entre Davis, pega o remorte. Aí, é com vocês aí, rapaziada. Ah, tá em casa. Tá em casa, tá tranquilo. Ah, não saiu o arremesso. Ah, pega. Velocidade. Meu bicho, meu bicho não arremessa não, tá? Só pra avisar. Ele não arremessa não? Ah, não arremessa não. É só bait ali, então? Não tem, não tem. Peguei ali. A arremessa dele é podre. Nossa. Ué, voltei, voltei. Caramba, deu uma? Deu uma maré, ela ainda. Deixa eu tirar o vídeo do Rafaão. Aqui não deu não. O cara ali tá... Tá insano. É, não era ele. Ele é em vento, né? Faltam apenas alguns segundos para o fim do jogo. Eles têm... Toma. Se deixar aí, ó, jogada. Toma, tá? Não, se deixar teu livro aí, mano. Não, se deixar teu livro aí mesmo. Pedale caixa. Cada distância que ele tá de tu, aumenta o FG, confia. A ciba secreta que foi desbloqueada agora. Aí, o Calter Supremo. Eu vi com o boneco... Com o boneco raro, pô, ele. Toma. Ah, moleque. Falando aqui, ó. Só um play secreta. Cê é louco. Falei, tá? Ficou o buff do passe. Ficou o buff do passe. Vixe, isso aí ficou pegarão. Ah. Cê é louco. Aí não deu. Ele entrou no meio de duas, esse green set e, ó, ficou o que faz isso. Então. Aí, Dan, continuou. Ali. Tem que sem medo de ser feliz, confia. Cagando na cabeça dos caras. Esse gire ali, cê viu? Ele ainda não é giradinha. Detalhe. Isso aí é mesmo. Ele nem precisava. É louco. Dá de apertar pra ver se ele corre mais. Isso, eu tô dando a volta ali da screen, cara. Calma. Cagando. Que isso, cara. O cara tá fazendo ponto muito rápido, velho. Calma aí, doidão. Ah, pô. Vamos calmar aí, né? Toma essa daqui secreta. Tome de três. Toma. Aí, ó. Tô falando. Só os caras mole ali, que ele sei que é esperto pra ele ver, não. Defender esse Harden aqui, que esse Harden tá insano também. Foi de três também. E isso, foi o Davis? Caraca. Não, calma aí que eu vou tentar também. Calma aí. Como é que eu vou? Só contigo que não vai dar certo, tu vai ver. A ponte da frente dos caras aqui, ó. Me deixar livre aqui, vai tomar, hein? Toma. Pode ir, pode ir. Confia no rebote. Low leg. Se cai de novo, eu ia chorar de rir, velho. Pô, o Invit não tá tentando fazer daqui monstro? Por que será? Medo, né? Medo é respeito. É isso. Ah, eu devia ter ido pro lado dele. Vamos ir pra ele tocar lá no outro. Eu pensei que o Drummond não ia chegar. O cara vinha tranquilo aqui, ó. Trancou, tá? Isso, na hora que eu ia dancar, o cara tava me atrapalhando ali, doido. Ele fingiu que ia arremessar e passou. Livre. Toma. Caiu. Muse. Não ia ter que arremessar livre, tinha que tentar. Tentar, tinha que tentar. Cuidado isso, pô. Cadê a deck monstro, gente? Não pede não. Não me lascou. Ei, eu roubei. Eu vou arremessar daqui. Ah, não, não dá, não. Deixa quieto. Arremessa daí. Arremessa. Aleluia. Aí, ó. Não é isso. É isso. Bicho é bom, hein. Aí. Aí sim. Pela. Peguei, peguei. Peguei, porra. É o drum 1, cara. Dali. Da camu. Que isso, vem. Ainda bem que ele não chegou. Nossa. Achei que ele ia fazer aquela parada aqui, finge arremesso, quando ele parar ali perto da linha. Achei que ele ia fazer uma dessas. Ah, tomou. Opa. Caraca, o meu buraco pegou um tiro ali agora. Toma. Ah, dá mole pra ver. Roubei uma vez de primeira na cagada, né? Primeira vez que dá certo. É, é verdade. Tomou. Esse drum 1. Tomou gap. Tomou gap. Ih, cê dá mole. Esse pulinho ali, cê viu? Eu tava gastando tempo, pô. Pulinho secreto, cê não gastar tempo. Pior que eu jogo com 9 e 2 lá, tá. Cai tudo. 9 e 2, cê é brabo. Pelo jeito, tem uma diferença gigante, dentro do 8 e 9 para o 9 e 2. É, diferença boa. E eu arremessando que nem maluco lá, toda hora correndo, caindo tudo. Falei, não é possível. Pois é. Feito o Curry, pô. Ele fingiu que ia arremessar e passou o Curry lá no Curry. Que isso? Ixi, não peguei. Boa. Que isso, mano? Segurou ele e tava no meio do girinho lá. No meio do girinho, aí era. Ele passou. Ah. Eles acertaram o Pick and Roll. Olha isso, no Dreamer. A gada pra vocês também, ou é só pra mim? Estranho. Boa. Eu pego. Pega lá. Peguei, pô. Cola no chute e a Felipe. Então. Aqui. Deixa eu puxar ele pra longe. Então, Roma. Nada. Isso. Eu florei passe ainda pra ver se dava. Tentei florei um passezinho ali ainda. Mais torre gêmele, velho. Eu fui dois ainda, pô. Pô, a bicha é gigante. Na moral. O pior é que o meu personagem não tem arremessão. Põe o Dunk no meio de todo mundo lá. Ah, os caras dando o bloco por trás, velho. Tem. Você não tem escolha. Os caras dando o bloco por trás, velho. Ih, não arremessou. O R-Tone. Tá ali. Tá testando a resistência do boneco, pô. Ele chutou. Simplesmente. Picou, cara. Pelo animação. Pega. Aí sim. Mano, 50 segundos de jogo tá 2x0, filho. Insano, tá? Daqui a pouco... Ah, ele me deu o ânculo. Boa. Contestou ele aí, ó. Ah. Eu ia falar isso. Daqui a pouco o Kevin chutou uma marcada e cai, velho. Toma no amarelo. Pra mim, eu pensei que ia ser vermelho porque tava na frente dele. Na moral. Oito, nove aí, tá? Fala a mão. Oito e nove, filho. Nem é nove e dois. Eles acertaram o Pick'n'Roll. Então... Deu um arremesso forçado. Deu um arremesso forçado. Eu não empurrei ele, velho. Fez a animação. Depois eu... Não preciso acertar duas dessas. Vai. Poxa. Deu um ânculo atrasado. É que eu passo na frente daquela... Naquela distância ali, ele não danca. Em cima da linha branca. Pra você chegar naquela linha ali, ele faz um arremessozinho mesmo, hein? Ah, pega ele aí, pega ele aí. Boa. Volta aí, volta aí. Corre, dois pedindo ponte, velho. Como é que tá morrendo aqui? Eu vou pedir uma ponte lá também. Calma aí. Caraca. Pega esse lado aí. Boa. Onde que você lá vai, Kevin? Fica quieto aí. Toma vermelho aí pra ficar esperto. Deu vermelho cheio de quê? Foi minha? Não foi não? Não é possível. Deu um pulo ali.